Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Recentemente, a Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela, sob a influência do chavismo, gerou polêmica ao publicar uma imagem provocativa em suas redes sociais, direcionada ao Brasil. Na montagem, o rosto do presidente Lula é exibido de maneira borrada, com a bandeira brasileira ao fundo. E a mensagem, nossa pátria Venezuela é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém, estamos destinados a vencer. Essa publicação levanta preocupações sobre as relações entre os dois países e revela a postura desafiadora do governo venezuelano. Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, enfrentou uma cirurgia para remover um tumor raro localizado em sua coxa esquerda. Atualmente, ela está em recuperação em casa e a próxima etapa do tratamento será uma série de sessões de radioterapia, que acontecerão no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ouça o que Vera Viel falou nas redes sociais. Hoje termina o mês de outubro, o mês do meu aniversário, e este ano foi diferente. Tenho agora duas datas para comemorar, dia 11 e 12 de outubro. Eu renasci depois da descoberta do câncer e fui curada um dia antes do meu aniversário, durante a cirurgia. Pois estive nos braços de Deus, comentou Vera. Uma notícia urgente acaba de chegar. O jogador José Castilejo, de 28 anos de idade, infelizmente morreu em decorrência das enchentes que devastaram a região de Valência, na Espanha. A informação foi postada nas redes sociais. O local do velório não foi informado para a imprensa. Notícia urgente. Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos, continua internado no Hospital São Luís Itaim, em São Paulo, devido a uma infecção pulmonar. Ele que luta contra um câncer no cérebro está, sob tratamento médico, na unidade Itaim há mais de um mês. Ele não tem previsão de alta médica. O Câncer se vê.